Música Nesse vídeo, vamos falar sobre um assunto crucial para a permanência de uma empresa no mercado. As vendas. E para fazer isso, é importante conhecer o mercado do seu negócio. Conhecer os seus clientes, seus concorrentes e seus fornecedores. Outro fator que conta é estar à frente das necessidades e desejos dos seus clientes. Para isso, criar e inovar a oferta de produtos ou serviços é um bom caminho. Assim como conhecer o mercado, também é importante estabelecer uma estratégia de vendas. Nessa estratégia, o marketing tem um papel fundamental. Mas o que faz o marketing? A função do marketing é identificar, conquistar e manter clientes. E como realizar isso? Usando uma estratégia que abrange um leque muito grande de atividades. Como estudo de mercado, definição do produto, preço, ponto de venda e promoção de vendas. É o que veremos a seguir. Uma estratégia de vendas leva em conta o mercado. E quem é o mercado? São os clientes, concorrentes e fornecedores. Os clientes são a razão de ser do seu negócio. Por isso, preste atenção no que eles procuram. Escute seus comentários e reclamações sobre produtos ou serviços. Esse é o momento de descobrir o que está e o que não está dando certo. Enfim, deixe o seu cliente à vontade para decidir. As vezes, insistir em uma venda pode gerar um efeito contrário, como a perda da venda e até do cliente. Concorrentes são todas as empresas ou pessoas que vendem produtos ou serviços similares ou disputam o mesmo público que você. Por exemplo, para uma loja que vende roupas, o seu concorrente pode ser outra loja de roupas e calçados ou de acessórios. Uma dica, nunca faça críticas ao seu concorrente, mesmo que o cliente o faça. Aproveite para ver o que o cliente reclama para que você não seja o próximo alvo de críticas. Produto ou serviço é aquilo que o cliente compra de você. Por isso, para vender, pense como um cliente na hora de ofertar o seu produto ou serviço. Leve em consideração qual é a necessidade, desejo ou benefício que ele poderia querer. Estabeleça com cuidado o preço que você quer praticar. Lembre-se de que quem define os preços de venda é o mercado. Na hora de colocar o preço, avalie a relação custo-benefício do seu produto ou serviço. Se for mais caro que a concorrência, a expectativa do cliente é que ofereça algo mais. Se for mais barato, a percepção do cliente pode ser de uma qualidade inferior. O preço é uma coisa, o valor é outro. Na percepção do cliente, podem entrar também outros fatores que aumentam o seu valor, como atendimento melhor, comodidade de estacionamento, ambiente, entregas 24 horas e assim por diante. Uma coisa é clara nessa área. O preço não pode ser muito baixo e não cubra seus custos e nem muito alto em relação à concorrência. Há outras dicas para você formar o seu preço. Procure praticar um preço justo, que seja bom para você e para o seu cliente. Leve em conta a sua estrutura física e o tamanho do seu negócio. Tenha produtos e serviços que atendam o perfil do cliente. Venda produtos que deem mais lucro para você. Trabalhe com fornecedores que tenham melhores preços ou maiores prazos de pagamento. Outro item importante para as vendas é o ponto. O local onde você oferece seus produtos ou serviços. Se o sucesso da sua atividade depende do ponto, é bom pensar nessas questões. Lembre-se, na maioria dos casos, o ponto pode representar até 50% do sucesso do seu negócio. A promoção é outra forma de alavancar as vendas, atrair novos clientes ou manter a fidelidade de quem já é seu cliente. Ao realizar uma promoção, procure estabelecer as metas a serem atingidas. Se o resultado for bom, vá mais longe do que da última vez. Se não for tão bom, repense a promoção. A promoção pode ser de preço, de desconto, de bônus, de prazo, de recompensa com a estação do ano. Enfim, há muitas maneiras. A criatividade aqui conta muito. Lembre-se de que qualquer ação promocional deve ser planejada, prevendo o uso de recursos, tempo e tendo uma meta clara. Uma forma de fazer isso é usar esse formato. Qual é o objetivo? Qual o jeito de alcançá-la? Como você vai fazer isso? E quando vai fazer? Ainda há outros pontos a tratar sobre vendas, mas isso só numa consulta mais aprofundada, pois depende de qual setor e que produtos ou serviços você oferece. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti